Exaltando mais, louvando mais, se entregando mais Você tá com medo do que? De que você tá com medo? Tem gigante na tua frente? Você é Davi Você tem cinco pedras em suas mãos Mas você tem uma que vai fazer toda a diferença O Davi que está em você O Espírito Santo que estava em Davi está em você O Deus de Israel vai colocar força nos teus braços para girar a tua cura E você não vai precisar fazer força Porque o Deus de Davi está com você Glória a Deus Glória a Deus Eu não precisava fazer coisa, Deus Nada disso Mas o Senhor faz coisas terríveis e tremendas Você vai acertar essa pedra na testa do gigante Meu Deus Meu Deus O gigante vai tombar ao chão Diante dos teus olhos Na presença dos teus inimigos E diante do exército de Deus O Deus Altíssimo Você não vai precisar fazer nada Só uma coisa Acreditar no Deus de Israel Que é o nosso Deus Nós vamos louvar Jeová Rafa A situação pode parecer até difícil Mas Deus está no controle da situação A situação parece não ter jeito E o coração talvez E o coração talvez não vai aguentar Mas Deus está dizendo Estou com o pé bem aqui E esta luta logo vai passar Eu nunca te deixei Aí sozinho Abandonado neste teu caminho Eu sempre me enviei Sou o corpo certo E no meio do teu deserto Vista ser uma nacional Enche o pulmão e diga Porque eu sou Jeová O Deus que cura o meu e lá E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor Você vai louvar O novo hino você vai cantar Porque eu estou contigo Eu sou teu Deus Porque eu sou Jeová O Deus que cura a ser e lá E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor Você vai louvar O novo hino você vai cantar Porque eu estou contigo Eu sou meu Deus que cura o meu e lá Eu sei que hoje você está Eu também sei que vou te dar glória Tais lágrimas que descem em teu rosto Trazendo sofrimento Trazendo sofrimento e muito amor Ele diz o que? Ele diz o que? Eu sou meu Ele diz o que eu estou contigo Levanto o teu rosto do abismo Incluído eu, agora os meus ouvintes, pra ouvir os teus vestidos e a tua vida curar. Hoje eu vou ser Jeová, o Deus me cura, e hoje vou ser Jeová, vou te fazer um bem-segurado, e no meio da dor você vai louvar. Eu não cuido, você vai cantar, porque estou contigo, eu sou o meu Deus. Jeová, a justiça, Jeová, é longe, é longe, é longe, é longe, Jeová. Tchau, Tchau. Deus a herói, Deus a vestir, Deus a raiva, Deus a raiva, Deus a herói O Deus que está contigo, o Deus que é a tua paz O Deus que é a tua paz, o Deus que é a tua paz Grandes coisas Ele faz, o Deus ali é a paz O Deus que é a tua paz, o Deus que é a tua paz Ele é guerreiro, não vem vencedor O Deus poderoso, o seu criador É a tua bandeira e as tuas feridas Da prova do teu pé, até a tua cabeça Ele sacurou, ele sacurou, ele sacurou Ele é o teu Deus O Deus que te tomou pela morte, nem dentiste Não tem mais Porque eu sou Teu carapaz O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor, você vai louvar Um novo hino você vai cantar Porque estou contigo, eu sou teu Deus Porque eu sou o teu pai Jeová Eu te cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor, você vai louvar E no meio da dor, você vai cantar Porque estou contigo, eu sou teu Deus Jeová 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 Rafa O Deus que cura as feridas Amém.